Note bem, quando a autoridade da igreja, a autoridade intelectual da igreja, começa a vacilar, quem é que entra no lugar? São os cientistas? Não, são os magos, alquimistas, astrólogos, macumbeiros, etc. São estes. Então, quer dizer, tudo isso serviu para minar a autoridade da igreja. Depois de feito o serviço, agora nós vamos varrer as coelhas para varrer o tapete, e nós vamos dizer que foi um negócio chamado ciência moderna. Mas acontece que vocês, pratiqueiros da ciência moderna, vocês, no fundo, estão todos maçons. Então, tudo que vocês estão negando em público, eles chegam lá na loja e vocês fazem aqueles rituais que são astrológicos, alquímicos, místicos, etc, etc. Sabe quando eu comecei a pensar nisso? Um dia que eu fui falar com... Eu estava procurando apoio dos ex-alunos do Mário Ferrado Santos, para ver se a gente vai fazer uma equipe para trabalhar os manuscritos dele. Porque eu não fiz equipe nenhuma, estou trabalhando sozinho nisso até hoje. Tem gente que publica o texto do Mário Ferrado, mas publica como está e não faz nenhum trabalho filológico em cima, o que é um crime. É um crime. Você pega... Para reeditar os textos do Mário no Estado, no que estão, é um crime. Mas tem muita gente ganhando dinheiro com o crime. Agora que eu já popularizei o Mário, então, ah, vamos editar os livros do Mário, vamos editar. Então, pega aquele texto do jeito que está, toma uma verdadeira merda, um desastre editorial, fora do comum, e reedita aqui, põe lá uma introdução, e diz que está fazendo alguma coisa. Mas eu inicialmente procurei o auxílio dos ex-alunos do Mário. O sujeito mais dedicado que tinha, eu não podia contar com ele, porque ele estava tentando sintetizar o Mário Ferrado Santos com o William Reich. Então, ele tinha criado uma sua confusão particular. Eu falei, bom, no fim, ele está interessado em William Reich, não vai dar. Bom, eu falei com outro, com outro, com outro, com outro. Assim, muitos empinavam o narizinho. Então, tem um sujeito até famoso, não vou dar nem o nome dele. Dizia assim, ah, o Mário, o Mário foi um bom intérprete de Nietzsche, né? É mesmo, e tal. Eu digo, mas meu filho, ele foi um bom intérprete de Nietzsche na juventude, antes dele se tornar o Mário Ferrado Santos. Quer dizer, o Mário que escreveu sobre o Nietzsche, era criança. Quer dizer, o Mário teve o estalo dele aos 42 anos, e daí que ele virou o Mário Ferrado Santos. Quer dizer, você está falando de uma coisa que já passou, que não é o verdadeiro Mário Ferrado do qual eu estou falando, né? E, por fim, cheguei num, que era um sujeito importante em São Paulo, e também empinou o narizinho e falou, não, mas o Mário tinha aqueles negócios esotéricos, aquela coisa. Eu digo, mas peraí, pelo que eu saiba, você é maçom, meu filho. Então, você é esotérico, porra. Você vai dizer que na maçomia, vocês ficam fazendo o quê? Fazendo o quê? Estudando física? Não, vocês fazem aqueles rituais, né? Tem aquela descida aos infernos, tem o gabinete de reflexão, tem toda aquela parafernália simbólica, ritual, que o René Guénon explica tão majestosamente, que está tudo ligado a doutrinas metafísicas. É tudo isso, é esoterismo. Quer dizer, você está aí praticando esoterismo, empinando o narizinho porque o outro é esotérico. Isso é uma hipocrisia, evidentemente. Isso aconteceu, sei lá, quase 30 anos, né? Mas aí eu comecei a dar trato dessa bola e vi como esse desejo de ocultar o ocultismo era uma coisa generalizada. Eu falo assim, mas meu filho, se você vai lá na maçonaria, você faz todo aquele esotérico e depois você cospe em cima do ocultismo, você está cuspindo em cima de você mesmo. Você está criando uma imagem externa. Essa aqui não corresponde à realidade. Então você tem aí várias camadas de falsificação. A primeira, vamos dizer, é a famosa matematização dos objetos que se substitui à presença real dos objetos. Leibniz dizia que se você tiver todas as características quantitativas de uma coisa, você ainda não explica a existência dessa coisa e você também não sabe o que ela é. Então ele diz, ora, está esse negócio de matematizar, as medidas, está tudo muito certo, só que você tem que saber o que você está medindo. E o que, esse o que é dado pela velha teoria aristotélica da forma substancial. Então se você tiver a forma substancial, aí você sabe o que você está medindo. Se não, você troca os objetos pelas suas medidas. E você tem somente as suas medidas e está falando de um mundo hipotético. Claro que, tecnicamente falando, esse mundo hipotético vai corresponder. ao mundo real, porque você está falando apenas de certas relações isoladas que permanecem relativamente constantes, está certo? Mas você não está falando da natureza real, você está falando das ações humanas praticadas em cima do mundo real. E você, na verdade, não é que você... Hoje em dia se diz que a ciência gerou a moderna tecnologia. Eu falo, mentira, a tecnologia é que impera sobre a ciência. Ela manda na ciência, faz o que quiser. Com o agravante de que não existe um só aparato tecnológico que possa ser reduzido a um único princípio científico. Todos exigem articulação pragmática de princípios incomunicáveis entre si. Você não consegue achar um princípio comum. Eu já expliquei isso em outras aulas, não precisamos voltar. Ainda com o fato concreto e depuração administrativa, que tem até uma apostila no meu site. Então, essa é a primeira mentira. A segunda mentira é a de que houve uma revolução científica. Não houve uma revolução científica, foi uma revolução ocultista. Da qual, aos poucos, foi saindo o que vocês chamam de revolução científica. Mas ela não sai por ruptura. Vocês não romperam com o mundo do ocultismo. Vocês apenas o encobriram. E ele está presente ainda. E isso está, vamos dizer, à medida que as pesquisas avançam, vai ficando cada vez mais claro. Cada vez mais claro. Então, em terceiro, você tem a falsificação da própria história das ciências. Mas onde é que você pretende chegar com tudo isso? Em parte, você tem o fenômeno da paralaxia cognitiva, o fenômeno da proliferação de falsas autobiografias, como a do René Descartes, ou Michel de Montaigne, e outros tantos. Você tem, justamente nesta época, surge a concepção do mundo como teatro. Quando até, vamos dizer, Descartes, quando ele escreve a parte científica da sua obra, ele faz como se fosse um teatro, uma obra de ficção. Quer dizer, começa a vir, vamos dizer, uma mescla de ficção e realidade, e uma mescla indistinta do que era a cultura popular na Idade Média, com o que era a cultura letrada, que, de repente, fica quase impossível você contar a história. Então, o famoso iluminismo, na verdade, foi um obscurantismo. Encobriu tudo para que a gente não entendesse nada. E é essa situação no qual nós estamos. Agora, você imagina os efeitos disto numa cultura periférica como a brasileira, onde até esses elementos, vamos dizer, dessa falsificação de alto nível, são vistos como se fosse um ideal longínquo. Quer dizer, quando aquele filósofo francês, o Jean-Yves Beziot, ele disse que o ensino da filosofia no Brasil era a imitação simiesca de um modelo degenerado, era de que ele está falando. O que os filósofos da USP querem ser quando crescer, é uma podridão, é algo que ninguém deveria querer ser. Mas, visto da distância do terceiro mundo, aquilo parece uma coisa de alto nível europeu a ser imitada. Quando, justamente, nós que estamos no Brasil, que estamos no terceiro mundo, e que participamos muito perifericamente desta tradição moderna, nós estamos na posição ideal para analisá-la criticamente e contar a história como ela realmente foi. Porque nós não estamos totalmente comprometidos. Está entendendo? No Brasil, na verdade, você pode até discutir essas coisas todas de ocultismo e maçonaria, estão muito mais livremente do que você pode na Europa. Ou pode nos Estados Unidos. Então, a nossa falta de compromisso com a tradição moderna, nos coloca numa posição perfeita para que nós possamos absorver não a tradição moderna e a tradição antiga através dela, mas que nós possamos absorver todas as tradições sem nos sentir presos nem inibidos por nenhuma delas. E por isso foi que aconteceu. Veja, o único lugar do mundo onde aconteceu um fenômeno como o Mário Geraldo Santos foi o Brasil. porque o Mário estudava o negócio pitagórico e escolástico e moderno leibniziano e tal, tudo no mesmo plano. Para ele, era tudo tinha tudo mais ou menos o mesmo valor. Ele estava livre. Se ele fosse fazer isso num ambiente universitário brasileiro, as inibições em torno seriam tantas que matariam ele. Não iam deixar o cara fazer uma coisa dessa. Porque eles nem podiam compreender do que ele estava falando. o Mário transitava com a maior liberdade entre a filosofia grega, toda a escolástica, ele tinha lido tudo, os escolásticos mais obscuros ele tinha lido. Coisa que ninguém leu, só especialista leu aquele, porque também só leu aquele. o Mário transitava livremente em todas essas coisas. Então, isso aí é possível por quê? É aquele poesia do Burilo Mendes, que a gente está deitado numa rede que todos os países estão balançando. Então, nós não pertencemos a tradição nenhuma. Ótimo! Então, nós podemos pegar de todas as tradições o que quisermos e o que for bom para nós. Então, no Brasil pode acontecer fenômenos como o Mário Ferrara dos Santos. Essa flexibilidade mental que o brasileiro tem. Quando aconteceu o Gilberto Freire, qual foi a novidade do Gilberto Freire? O Gilberto Freire começou a pegar informações de fontes que todo mundo desprezava. Ah, porque não se faz isso na universidade. Ele disse, por que eu não vou fazer? Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Eu posso fazer, vocês não podem porque vocês são pessoas importantes. Eu posso. formar um sociólogo do século XX. Então, em vez de tirar vantagem desta liberdade brasileira, desta flexibilidade brasileira, o que os caras fazem? Eles se inibem de acordo com a medida do que é da universidade francesa, que é uma coisa decadente e podre que ninguém mais na França leva a sério. Então, eles se castram a si mesmo, mas nós não temos que fazer isso. Nós, daqui neste curso, nós praticamos a mesma liberdade do mar. Nós pegamos todas as fontes, conforme o que não seja útil e conforme o que não seja bom. Então, para você encontrar pessoas com esta liberdade mental, por exemplo, um camarada que tem essa liberdade mental é o... o tal do Ken Wilber. Por que o Ken Wilber pode ter essa liberdade? Porque ele não é propriamente um homem da universidade. Ele é um pesquisador independente que às vezes a universidade... Ele ganha risos de dinheiro com os livros dele, as gravações que ele faz, ele não precisa de ninguém. Então, ele pode, estou misturando aqui, vedanta com parapsicologia, com behaviorismo, ele pode fazer o que ele quiser. Claro, o Ken Wilber tem muita besteira também, é um globalista, etc. Ele também tem isso, está certo? então, outro que podia fazer um grande gênio da sociologia que foi Peter Im Sorokino, que foi presidente da Associação Sociológica Americana por muitos anos. Então, era um emigrado russo. A Rússia era também assim, a Rússia também não tinha compromisso nenhum com a Universidade Europeia, então o russo podia fazer o que quisesse. Então, Peter Im Sorokino chegava e dizia o seguinte, olha, aqui nós vamos estudar as doutrinas sociológicas de Confúcio. Ele dizia, a sociologia é a ciência mais antiga do mundo. Ué, todos os outros diziam que a sociologia apareceu no século XIX com o Emílio de Orcarve e Augusto Conte. Ele dizia, não, é uma coisa velhíssima, daqui da Índia, da China, pegava tudo isso aí e estudava em pé de igualdade com o Emílio de Orcarve. Claro que muita gente ficou escandalizada, mas tanto fez sucesso que virou presidente da associação. Então, nós podemos fazer o que faz o Ken Wilber, o que fez o Peter Im Sorokino, o que faz o Mário, em vez de nos atelar nesta desgraçada tradição universitária moderna, que já está podre, já caiu em tudo quanto é lugar, está totalmente desmoralizado, aqui está desmoralizado, na Europa está desmoralizado. Por que nós vamos ter que nos ajoelhar perante esses ídolos? Então, por hoje é isso aí. Agora vamos responder umas perguntinhas. Espera aí, tem uma aqui.